Eu tô aqui com a Ana Ribeiro. Bem-vindo ao Brasil, Ana Ribeiro. Ana Ribeiro é lá da Quinta de Linhares, gente. Olha aqui, esse avesso, ela vai contar pra gente, foi escolhido entre os cinco melhores vinhos verdes do ano lá em Portugal, é isso? É isso mesmo. Me conta, Ana, como é que tá indo o trabalho e o crescimento do vinho verde? Aí não tá fazendo um vento em você? Tá a fazer um vento. Vem pra cá. Aí. O crescimento do vinho verde está a ser uma constante nos últimos anos, quer em termos de quantidade exportada, mas também em qualidade, porque existe cada vez mais uma maior preocupação sobre a qualidade. E, portanto, é um vinho que está a ganhar mercados fora de Portugal, todos os anos conquistamos novos mercados. Que beleza. Aqui no Brasil, tá indo bem? Como é que é a receptividade do brasileiro? Porque esse vinho me parece muito apropriado pro nosso clima, pra nossa culinária. É um vinho gasto, o avesso, sobretudo, é um vinho 100% gastronômico e que vai muito bem com todo tipo de peixe, todo tipo de frutos de mar, sushi. É um vinho que tem uma faceta muito completa relativamente à gastronomia. Que maravilha. Olha, é um prazer ter te conhecido aqui. Conheci seu pai quando estive lá. Sim. E também o Manuel, que agora não está mais lá. Não, é verdade. Agora está no Douro. Está no Douro. Exato. E também o Antônio Sousa. O Antônio Sousa, que é um excelente enólogo, uma pessoa muito gentil. E uma pessoa que tem feito um trabalho de divulgação a nível de vários países enormes relativamente aos vinhos verdes. É verdade. Ele é um expert nisso, né? 100%. Que bacana. O Antônio trabalho é essencialmente a região dos vinhos verdes. Que bacana. Obrigado, Ana. Sucesso para você. É um prazer te conhecer. Muito obrigada. Obrigada.